a suspensão da sh bora testar e aí beleza Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter como é que você tá comigo tudo show de bola meu velho vamos embora e hoje aqui a bordo da sh 150 vamos embora vamos testar a suspensão dela eu normalmente gosto de vir para cá eu tô em Olinda Pernambuco e aqui na cidade alta tem sempre esse piso aqui de calçamento então é muito bom para gente poder testar tem buraco tem lombada tem tudo para a gente passar e eu poder analisar tá geralmente eu trago todas as escutas para cá para a gente poder subir isso daqui tá tá tem lazeira então vamos embora vou dar uma volta e vou comentando aqui o que é que eu acho da suspensão aqui da sh 150 tá na realidade se você não tá inscrito se inscreve no canal a gente tem vídeo de segunda a sexta-feira falando sobre scooter falando sobre viagem de moto e quando eu tô com algum modelo para testar isso é muito legal então já agradecer o pessoal da Pernambuco motos aí o Thiago que liberou aí a moto para teste ride o Augusto toda a galera também da Honda Dreams então isso é muito legal então vamos começar aqui uma subida já encarar uma subida aqui com a sh essa aqui a gente tá na subida da Ribeira então aqui o carnaval o pega fogo galera e você já tá vendo aqui ó subindo com sh ela sobe ladeira tranquilamente e então a gente tá passando aqui olha que essa rua é muito muito irregular que é exatamente aquele piso de paralepípedo então por isso que eu gosto de andar com as escutas aqui porque eu consigo avaliar a melhor tá uma coisa que eu posso observar aí já dizendo a você que isso é muito melhor é a altura da sh ela é um pouco mais alta do que a pcx eu vou colocar aí a altura dela aí na tela tá comparativo o que que isso acontece acontece que quando você passa em determinadas lombadas ela acaba não tocando o pino embaixo da moto isso é muito melhor do que com a pcx tem vou você dá uma observada aí cara que é muito muito melhor quando você tem uma com piso que é irregular desse jeito e a gente tem uma moto um pouco mais alta e agora também uma vantagem dessa aqui da sh é em relação ao pneu como pneu dela é aro de 16 que a pcx é aro 14 e isso também dá um diferencial bem substancial aí tá eu vou mandando aqui nessas ruas irregulares você vai conhecendo aqui a cidade alta o centro histórico de olinda e a gente vai dando essa conta aqui bem legal a gente acabou de passar ali na prefeitura no pitombeira dos quatro cantos sempre tem muito turista aqui ó mandando conhecendo fazendo um tour guiado então você pode pegar um guia também feito esse de azul vamos passar aqui de novo vamos pegar roupa cachorrinho olha o abs ali funcionando cachorrinho meio maluco vamos subir novamente aqui essa aqui é a rua prudente de morais também é um dos pontos aqui do carnaval de olinda e hoje você me acompanhando aqui nessa sh realmente a suspensão dela eu tô achando bem mais ela é bem mais confortável do que é da pcx tá agora o banco dela eu acho um banco um pouco mais duro é eu colocaria um banco confort aqui nela mas no resto ela é super tranquila super ágil de guiar pode ver que eu tô andando aqui essa rua é bem bem complicadinha viu porque essa piso também é bem desliza muito tem uma pedra bem lisa aqui tá opa deixa eu ver se eu posso passar aqui vai tentar passar a gente espera né embora é olinda assim galera quando tem um caminhão parado pronto as ruas aqui são bem estreitas mas também aqui mão única tá só vai então a volta ali para gente conseguir agora a gente vai dar uma volta aqui vai lá no alto da e também é um dos pontos históricos aqui de olinda e tudo andando para testar a suspensão aqui da sh e aí você tem curiosidade de andar de sh cara marca um teste ride aqui na pernambuco motos com Thiago eu vou deixar o telefone dele aqui na descrição do vídeo pode marcar porque ele vai conseguir agendar para você aí fazer esse teste é bem legal sabe velho e muita gente tem preconceito determinadas motos e na hora que anda você às vezes perde isso daqui eu realmente tô gostando muito sh é que também tem muita gente que faz aquele teste na pista né quando tem algum evento da ronda aí faz aquele teste só que lá é um ambiente controlado o piso é muito tranquilo então você não consegue sentir melhorias na moto entre um e outro por isso que é legal a gente poder trazer esse conteúdo aqui no canal que eu tô andando em locais você pode ver até para falar chega chacoalha tudo meu camarada e agora a gente vai pegar uma ladeira realmente grande essa mulher só isso aqui da frente ela acho que ela vai sair beleza então vamos pegar uma ladeira aqui que essa ladeira é grande vamos ver a bichinha com força aqui ó subindo super tranquilo e aí agora a gente vai encarar aqui a ladeira e vai dar lá no alto da fé vamos passar aqui ó aqui o pessoal vem treinar rampa aí ó de autoescola aqui ó subindo da boa velho tem uma força muito boa aqui a sh super ágil de você controlar mesmo nessa via completamente irregular e aí a gente vai fazer ele vai dar uma volta aqui e vai encarar uma descida ali que é punk meu amigo o nome dela é ladeira da da misericórdia para você ter uma noção e a gente vai descer para testar esse freio né para testar a gente vai testar vamos testar vamos descer aqui aí a gente tá chegando aqui já no alto da fé ali eu faço a volta e a gente vem para pegar aqui a ladeira da misericórdia é como eu digo esse é um circuito que eu sempre faço quando eu tô com alguma moto diferente que é para exatamente testar tanto essa parte de de suspensão quanto de freio de pilotagem mesmo porque aqui meu amigo você está colocando em prática muito da parte de condução vamos lá agora a gente vai descer voltando aqui a caixa d'água e onde tem o homem-aranha faz aquela descida no carnaval não sei se você já viu algum vídeo dele ele faz descida aí nessa caixa d'água de rapel também é muito legal sempre no domingo de carnaval aqui tem um outro bloco enquanto é isso na sala da justiça então fica muita galera aqui fantasiado então é massa velho beleza vamos embora agora a gente tá aqui no alto da Sé e a gente vai encarar ali a descida da ladeira da misericórdia você vai dar uma olhada na brincadeira da ladeira e aqui daqui a gente tem toda uma visão de Recife ali ó é muito legal velho adoro isso daqui por mim eu sempre moraria aqui na dessa ladeira pronto dá uma olhada na ladeira que a gente vai encarar de pedra e agulho e meu amigo aqui a gente vai descer tá segurando mesmo aqui o freio é pedra aqui ó cada pedra grande danada e a gente tá descendo vamos descendo aqui sempre segurando os dois freios aqui e aí tem buraco no meio dessa ladeira tá exatamente isso aqui é teste viu eu não posso fazer subindo porque aqui é contramão mas gostaria de fazer mesmo subindo para ver a força dela mas ó encarou na tranquilidade cara muito tranquilo muito tranquilo de verdade então assim tô gostando muito dessa moto é realmente é uma opção a você dá uma uma olhada na hora que for fazer test drive faz um teste na PCX faz um teste nela e aí você se decide são duas motos muito parecidas o motor é o mesmo se você ver perguntar parte de manutenção custo basicamente são os mesmos também porque não tem muito problema mas isso eu vou falar em outros vídeos beleza nesse daqui eu queria fazer exatamente isso testar a suspensão da sh aí não havia completamente irregular e eu acho que deu para testar é assim lembrando tá essa suspensão aqui ela tem uma carga você pode regular então mas para regular você precisa passar na concessionária que tem uma chavezinha então ela tem do nível 1 ao nível 5 tá o nível 1 é o que está atualmente aqui que é o nível mais confortável e você pode deixar ela mais rígida se precisar caso a fazer alguma viagem uma coisa que você precise colocar aí um outro piso lá não vou pegar um piso muito perfeito tá eu quero botar uma suspensão rígida aí você consegue levar na concessionária e pedir para dar uma ajustada nisso aí dependendo com a tua velocidade beleza então basicamente era isso eu queria dizer você que se inscreva no canal se você não for inscrito a gente tem vídeo de segunda a sexta-feira falando sobre scooter falando sobre viagem de moto a e toda terça-feira às 20 e 30 horário de brasília beleza então vamos embora então até o próximo vídeo valeu tchau